Alan Iverson, sem dúvida, é um dos jogadores mais famosos da NBA. Isso porque, além de dar um show dentro de quadra, lançou tendências com seu estilo hip-hop, assim como sempre estava em evidência pelas polêmicas extra-quadra. Poucos jogadores na história da liga conseguiram ser tão temidos quanto ele, e o gandula do Philadelphia Seven Sixers, que o diga, pois recebeu uma missão, no mínimo, inusitada vindo do astro. Salve manos e minas do Bosco, meu nome é Vinícius, e sejam todos bem-vindos ao canal. Alan Iverson era conhecido por ser um jogador muito baladeiro, e tido por muitos como descompromissado nos treinos, e sendo, de certa forma, um mau exemplo para os seus companheiros de time. E o Chris Manich, que hoje é um redator sênior do Sports Illustrator, conta uma história sobre a lenda na época que ele era apenas um gandula, e que teve que acatar um pedido bizarro do lendário armador. Mas antes da gente contar essa história, já deixa o like aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, e se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E agora sim, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora para o vídeo. Alan Iverson nos playoffs de 2002. Uma série de pós-temporada entre uma das maiores rivalidades da NBA. Em 2002, na primeira rodada de playoffs, o Boston Celtics enfrentava o Philadelphia Seven Sixers de Alan Iverson, onde bravamente conseguiram levar a série para o jogo 5, onde o astro do Phila fez 31 pontos, porém não foi o suficiente para garantir a vitória, perdendo de 120 a 87, e sendo eliminados. E vendo o clima de baixo astral que ficou no vestiário, que além de serem eliminados, sofreram uma dura derrota para um dos seus maiores rivais. E vendo isso, o Alan Iverson quis fazer uma viagem de volta para a casa menos triste, e pediu para o gandula que comprasse 2 mil dólares em cerveja, e que levasse para o ônibus, para fazer uma surpresa para os seus companheiros de time. E apesar de ser um pedido inusitado, o gandula não hesitou e foi para a loja mais próxima de bebidas do Tid Garden. E chegando lá, ele colocou o máximo de bebidas que pôde no carrinho, porém no trajeto para o ônibus do Phila, ele foi parado por muitos torcedores celtas, que estavam eufóricos com a vitória, e acabaram roubando as suas cervejas, onde ele conseguiu salvar apenas 4 delas. E quando o astro do Phila se deparou com o gandula, com apenas 4 cervejas em suas mãos, olhou para ele e disse, isso é tudo que os meus 2 mil dólares conseguiram comprar para você? E o gandula envergonhado não sabia o que responder. E ele conta que o Alan Iverson foi surpreendentemente compreensível, pois ele estava tão frustrado com a derrota, que se contentou em ter pelo menos uma cerveja para ele no final das contas. Como sabemos, gastar dinheiro em bebidas e festas, definitivamente é algo normal para a lenda do Phila. Mas provavelmente, essas foram as cervejas mais caras que o Alan Iverson pagou em sua vida. Sabe o que eu estava pensando aqui? Que além de perder, ele ainda pagou cerveja para a galera do Celtics. Isso que é humilhação de verdade, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se sim, não esqueçam de deixar o like aqui para o YouTube TV que você curtiu, e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se inscreve aqui no canal para fazer parte dessa comunidade que só cresce, assim como siga a gente também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok. E eu vencendo por aqui, mas continuem nos assistindo, os cards estão aparecendo aqui na tela, e falou!